If we ever broke up, I'll never be sad Think about everything I thought we had If we ever broke up Conforme eu tinha falado da coloração rápida de 10 minutos Hoje eu vim esclarecer um pouco das dúvidas que surgiram Uma delas é a questão de cobertura, tá? Quem tem 100% de brancos ou até mesmo brancos resistentes Ela traz uma cobertura sim E a catela de cores é uma catela grande Então a gente consegue atender quase todos os tipos de cabelo E a dúvida principal é a questão do ressecamento Que a coloração não faz um ressecamento no fio Até porque ela tem agentes condicionantes junto na coloração Então é uma coloração rápida Que traz a mesma cobertura e não resseca o fio E uma das coisas que veio muita dúvida Essa linha é uma linha já que todo mundo conhece É uma linha importada A qualidade do produto é muito boa E essa coloração é muito prática Porque tu pode dar uma fuga rapidinha no salão Que tu vai estar sem brancos E também vai estar já escovada em uma hora no máximo Tu já tá pronta Então eu convido vocês pra experimentar essa coloração Super rápida de 10 minutos Sabe chamar pelo telefone Tanto pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Instagram Pelo Daniele Villis E aguardo vocês Tchau Tchau Tchau